Olá, tá bom aqui no Big Q, aqui na ferraria Sul da Prisca. O Big Q, aqui na ferraria Sul da Prisca. O Big Q, aqui na ferraria Sul da Prisca. O Big Q, aqui na ferraria Sul da Prisca. A conversation you can never finish, yeah You said so much, but you say anything Oh, oh, oh Just hang on, Peter Just hang on, Peter Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba And you know, you know, you know, you know, you know, you know Oh, 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 oh Oh, 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 oh Just can't say, fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-da Run, 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 run Run, run away Oh, 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 oh Just hang on, Peter Agora é pra sair do chão Fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-da Run, 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 run Run, 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 run away Oh, oh, oh Lindo demais, lindo demais. Lindo demais, lindo demais. Lindo demais, lindo demais. Lindo demais, lindo demais. Se tudo em que era coisa